Fala rapaziadinha do Dragon's Pit Cannon maluco, olha lá Maria Valentina no patinete ó, Maria Valentina hoje está no patinete, rapaziada para apresentar para vocês que um dos nossos parceiros também, tá? representante da Gran Cruz, é, vocês lembram que eu fiz um post, né, da demora, do e-mail e tudo mais, rapaziada, não tem nada a ver com a parte corporativa do e-mail, são agora sim os representantes oficiais do Paraná, né, são aqui da região, marcamos um atendimento excelente, bacana, trocamos muita ideia e a gente tem uns outros, gostou sua amiga aqui, ó, isso aqui é Pit Monster, rapaziada, não mexe não, porque isso aqui é Monster, hein, então tudo, rapaziada, aqui no novo resort, novo espaço DPK, trocamos uma ideia bacana, né, esse aqui é representante da Gran Cruz, nosso amigo aqui, e vamos filmar para ver o que aconteceu, o que o senhor Moura hoje aprontou para a gente, vamos ver se o senhor Moura aprontou alguma coisa para a gente, e eu quero falar com o senhor Irineu também, que estava ali olhando o lago, porque eu tenho uma história bacana para vocês, talvez vai ser lançado um desafio, hein, desafio da Matrinchã, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então vamos seguindo aqui, ó, o senhor Irineu, faz favor, o senhor, o ruim, né, rapaziada, que depois que você começa esse YouTube aqui, o YouTube, na verdade, a câmera do celular, deveria ter uma ferramenta para você, depois que inicia o vídeo, ter o poder de virar a câmera, e não tem, aí eu tenho que virar assim, ó, rapaziada, que lá é o seu Irineu, ó, eu vou contar uma história cabulosa para vocês, a respeito desse lago, o lago DPK e os seus mistérios, Então é o seguinte, rapaziada, ó, aqui tá, conhece o seu passarinho? Conhece o nome dele? Vamos ver se esse cara aqui é brabo mesmo, o nome dele tá escrito ali na portinha da gaiola e apagou com o tempo, tenta adivinhar o nome dele, ó lá, não dá para ler, pô, esse é o Ticomia, esse é o Ticomia, para quem não conhece, sabia, ô, Sr. Irineu, isso aqui é o Ticomia? Sr. Irineu, é o seguinte, ó, tava contando para rapaziada, disse que é o Irineu, ó, tá ajudando junto com o Moura, que esse lago aqui do DPK, ele tem uma história meio cabulosa, né, uma história diferente, por quê? Nesse lago os peixes não crescem, tudo pequenininho, e tem cinco matrinchã, rapaziada, inclusive o Irineu é um dos participantes, né, que você vai tentar pegar uma matrinchã, não vai? E essas matrinchã, rapaziada, já estourou três varas aqui na chaca, ninguém consegue pegar ela, só com molinete, então vai ter aí o desafio de quem vai pegar essa matrinchã, né, o que o senhor, conta para mim, o que o senhor está pensando da matrinchã, vai ser fácil, vai ser difícil? Difícil, é que eu já tentei, não peguei? Já tentou? Tá com molinete aí? Mas vem cá, é o seguinte, eu tava pensando assim, a isca para a boca da matrinchã, acho que tem que ser uma isca bem grande, né, maior, porque senão o senhor fica pegando peixe pequeno, a matrinchã tem a boca maior, Deixa eu colocar uma isca compatível com a boca da matrinchã, se ela pegar, aí ela vem, é? Não pegou ainda, ó, na hora que pegar, aguarda, porque eu quero filmar ela, viu? Só tem uma coisa, se ela cair na linhada aqui, ela tá perdida, aí é... Aí como? Se ela cair na linhada aqui, eu pegar ela, ela tem que vir, ah, tem que vir, então, ó, guarda que eu vou filmar ela, tá? Olha, Neneu, só tem cinco, come sua, tá? Uma só, hein? Neneu, Neneu! Rapaziada, aqui, ó, um pouquinho de espaço de pecar, vamos ver lá o que o seu Moura fez, vamos lá ver o que o seu Moura fez, Olha os peixes aqui, ó, olha os peixes aqui, cachaceiro, quem lembra? É que eu não tenho cerveja aqui, o pessoal duvida, esses peixes aqui é tudo pé de cana, todos, não salva um, tá tudo pé de cana. Ó, betoneira todo vapor ali, rapaziada. Ô, será que é churrasco? Não, não é betoneira, né? Podia ser churrasco, né? Olha o fumacinho ali. Ô, Moura, aê! E aí, seu Moura? Seu Moura, viu o vídeo de ontem? Viu o vídeo ontem? Não. Chegou a ver? Rapaziada, tá só assim, no hashtag, Moura Monstro. É. Na construção. Ó, ele neveu aqui, ó. Aí, rapaziada. Olha lá, ó. O cara não faz nem força, velho. Parece que tá pegando uma pena. É muito monstro. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, seu Moura, ensina a técnica pra nós aí. Como é que tem que fazer? Já era? Vamos lá. Vou apanhar um pouquinho aqui. Esse é o Irineu, filho. Irineu aí, ó. Natividade. Vamos lá mostrar pra vocês agora? O Moura, o Moura deixou pronto, rapaziada. Já uma parte... Ah, vamos filmar o que o Moura tá fazendo, né? Fazendo a calçadinha. A calçada do Samuca. Olha lá. Pra não zoar o pé aqui na areia. Seu Moura, explica essa engenhoca aí pro pessoal. O que o senhor tá fazendo, hein? Explica aqui pra mim essa engenhoca. Olha aí, rapaziada, ó. Fazer a grilha. Não pisa aí, Maria Brantinha. Olha aí, rapaziada, a calçadinha. Errei por... Olha lá. Seu Moura, aí você tá usando isso aí pra ficar bacana. Ó, mas... Aí tá sem acabamento aí. Ah, tá. Não, tá sem acabamento, rapaziada. Bora lá, ó. Aí, ó. Vai ficar certinho, molecada. É o seguinte, rapaziada. Ó, a calçadinha, como é que tá ficando bacana. Aqui é o final da canaleta, tá? Aqui é o finalzão da canaleta. Pá! Aí vai ter a saída ali. Pra fossa. Correto? Então essa é a canaleta DPK com a calçadinha. Empreendimento Moura Monstro. Construções. Papai! Aqui não. Ó, não pisa no cimento. Não, tem que sair por lá. Aqui não. Deixa eu ver o que você achou. Eu achei um... Eu achei um... Um... Um pedra de giz. É uma pedra de giz, mas é do... É do Moura, viu? É do Titio Moura. Essa pedra de giz. Não. Seu Moura. Seu Moura, e as placas vêm hoje, será? Não. Não deu? Não deu tempo secar? Amanhã que eu quero, pô. Hoje vai terminar a cabaleta, amanhã pintar e já tá agora. Amanhã... E as placas? Tá secando. Tá secando, né? A rapaziada tá doido pra ver as placas. Rapaziada, as placas, elas tão secando. Hã? Amanhã vai ter muitos não. Amanhã? Aí, a vídeo novo amanhã é das plaquinhas, hein? Caramba. Amanhã é vídeo novo das placas. Amanhã tem placa? Ah, molecada. Amanhã tem... Amanhã tem placa. Aí. Parceria no DPK lá. Parceria do Moura Monstro. Parceria Grand Plus Monstro. Vamos ver como é que vai rolar essa parceria. Se vai ou não vai. Foi ou não foi. E tamo junto. Seu amor, você vai tentar pegar uma trinchã ali também ou não? Não. Não, seu amor, não. Só o Irineu. Os Pincher Monstro ali. Não pisa no cimento. Não pisa no cimento. Vai, pula. Não pula. Ah, Maria Valentina é zica, rapaziada. Olha lá. Ó, ó. Maria. Ó o buraco aí no chão, hein? Vamos voltar lá então, rapaziada. Ô, seu amor. Eu falo pra rapaziada. Eu venho aqui filmar, só o final de tarde e depois. Porque senão nós ficamos aqui, nós ficamos conversando. Não trabalha não, Pedro. Não, eles não saem. Eu falo muito. Tem que parar o vídeo. Mas eu não falo muito não, né? Não, só um pouquinho. Ah! Então vamos lá, rapaziadinha do Crazy. Vamos ver o Irineu ali. Ô, Irineu. Você não sabe, Irineu. Vou ter que mostrar o vídeo do Irineu ainda pra ele mesmo, entendeu? Ele não conhece ainda o vídeo do Irineu. Olha lá, o Irineu colocou aquele chapéuzinho ali, ó. Que tem aquela asinha que levanta. É uma aerodinâmica, né, rapaziada? Contra o vento, acho que vai mais rápido, né? Aerodinâmica. É, estamos em mais um dia de construção do DPK. Daquele jeito boladão. Daquele jeito legalzão. Que só vocês encontram lá ontem. Aqui no DPK, hein, xô, rapaz. Olha que bonito, rapaziada. O vento, né? O vento na água fica show, né? Fica muito bonito, né? Um lugar muito bacana. Em breve estaremos oficialmente instalados com moradia fixa rebaixada no Inmetro. Colocamos um gosto é muito desse bom negócio, mas do outro. E é isso aí, rapaziada. A piscina aí está filtrando. Para quem tem piscina, o ideal é filtrar duas horas por dia, tá? No mínimo. Aqui, ó. A piscina está filtrando. Vou filmar para vocês, ó. Cascatinha ali. Está no filtro, né? Depois falta fazer aqui alguns ajustes, né? Aqui é a churrasqueira do DPK, ó. Churrascão, né? Para o grande evento do DPK. Rapaziada, vou avisar com antecedência, tá? Mínimo 30 dias antes a gente avisa aí o dia do evento. Tudo certinho. E tamo junto. Ativa o sininho. Veja se o sininho está ativado e ativa. Caso você não esteja recebendo as notificações do DPK, o que você vai fazer? Inscreve e desinscreve do canal. Ativa e desativa o sininho porque está bugado. Fechou? Vamos junto. E é nóis. Deixa aquele like maroto, comentário cabuloso de sempre e voltamos em breve. Are you listening? E é nóis. E é nóis. E é nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma